Sejam bem-vindos ao meu canal Billionary Beat. Estou aqui outra vez com vocês. Meu nome é Juan. Hoje faremos uma reação muito pedida por vocês. Muita gente pediram. Isa, com o título da música Dona de Mim. E hoje faremos a reação, ok? Então pode já dar o seu like se você é fã de Isa. Então vamos lá curtir. Isa, Dona de Mim. Billionary Beat Já me perdi tentando me encontrar Já fui embora querendo nem voltar Penso duas vezes antes de falar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Sempre fiquei quieta, agora vou falar Se você tem boca, aprendi a usar Sei do meu valor e a cotação é dólar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Wow! Isa canta muito bem, né? Mas não paro, não Já chorei, mariz de rios Mas não ato, não Uau, show, o que é isso? Uau, show, o que é isso? Uau, show, o que é isso? O que é isso? Os beats da Issa são bem produzidos. Um clico muito bem sem. A vida é louca. Não me limite, que eu quero ir além. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Me perdi pelo caminho, mas não paro, não. Já chorei marinhos e rios, mas não afogo, não. Sempre dou o meu jeitinho. É bruto, mas é cocaí. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixo a minha fé guiar. Sei que um dia chego lá. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Muito boa música. Videoclip muito profundo. Foi uma boa mensagem para todas as mulheres. A vida é louca, mano. Ainda tem mais aí. O que tem aqui? A vida é louca, a vida é louca. Me perdi pelo caminho, mas não paro, não. Já chorei marinhos e rios, mas não afogo, não. Sempre dou o meu jeitinho. É bruto, mas é cocaí. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Muito boa música. Deixo a minha fé guiar. Sei que um dia chego lá. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Uau, salva de palmas. Uau, gostei. Música muito bonita. Isa, está de parabéns. Isa, como sempre, não deixa mal. As músicas eu já vi aqui da Isa. Talismã, pesadão. E essa dona de mim, gostei muito. Sim, senhora. Ela tem grande potencial. Tem o seu espaço. Sem sombras de dúvidas. Vocês, curtiram da reação? Então, dá o seu like. E se és novo, se inscreva no canal. Quem sabe que é isto aqui de paraquedas, né? Dá o like, se inscreva no canal. Ok, pessoal? Não é o vilo? Compartilha nas redes sociais. Estamos aqui todos os dias para trazer a boa coisa para vocês. Aqui é o angolano que está a fazer sempre reação. Não sei se o estrangeiro... Todo estrangeiro para vocês se chamam de gringo. Ou gringo é só que é da Europa. E os americanos. Já, tchau. Fui.